Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Velozes e Furiosos, História, Corridas e Casos de Família, a parte 2. Lá no canal BYU, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, bora dar a continuação nesse vídeo aí. Então só bora comer isso logo, porque esse vídeo é longo e bora ver as outras partes que eles estavam falando, dando opinião, falando mal, que geralmente eles fazem isso, né? E também o que eu puder falar, eu estarei falando, beleza? Com certeza! Então, na verdade, no seu like, uma esperta pra ajudar um negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! A reita, essa poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra quem interessa, direto pro Reapt, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mariana! Olá família, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee, voltamos com a família PeeWee, pra continuar a saga Velozes e Furiosos aqui no PeeWee, se você ainda não viu a primeira parte, por favor, já vi, já vi já, tá muito bom! Tá no link na descrição, assiste e depois volta pra esse. Mas se você já assistiu, então apaga as luzes do seu quarto, prepara o nós, porque tá começando a parte 2 da saga Velozes e Furiosos, aqui no canal PeeWee. Bora! 1, 2, 3, 4, deixando o like no vídeo agora! Entendi a referência. Deu também. O sucesso do quarto filme modificou a cabeça dos produtores de Velozes e Furiosos. Os caras pensaram assim, mano, gostaram mais de ação, então vamos dar uma modificadinha aqui na saga, inserir mais isso? E entre os produtores tá o próprio Van Diesel, velho, o cara coloca dinheiro e recebe de volta. E é por isso que esse quinto filme aqui, ele deixa de tratar as corridas como o tema central do filme, e ele passa a transformar Velozes e Furiosos em uma saga de high school, filmes de assalto, filmes de ação, entendeu? E eles usam os carros pra poder fazer assalto, entendeu? É mais Furiosos do que Velozes. É vero. Isso é verdade. Lançado em 2011, com direção Justin Lin e o roteiro do Chris Morgan, os mesmos do filme anterior, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, como o próprio nome sugere, se passa no Brasil. Mas ele começa logo após o quarto filme, mostrando aquele resgate que eles fizeram ao Domenico Toretto. E só um detalhe. Babacos, lá vem os merda. Tá lá, Brian, Mia e mais uma galera salvando o Domenico Toretto. E essa salvação não faz sentido nenhum. Porque, mano, os caras pegam um carrinho, que deve pesar 1400 quilos, e eles fazem ele ir embaixo de um ônibus, de 30 toneladas, com gente dentro, e o ônibus voa! É, mano... Esse ônibus é feito de papel. Muito zoado. Ninguém que tá no ônibus morre, a mina do carro também não morre, e tudo dá certo. O carro fica de borracha ali, né? É de borracha. Esse carro é feito de titânio, sei lá. Tem que ir lá pra encontrar lógica em tudo que acontece, porque é cinema. Mas tem algumas coisas que acontecem pontualmente nessa saga, que é tão escrachado, é tão ridículo, que incomoda, entendeu? Mais ou menos. Eu também. E depois de resgatar Domenico Toretto, eles fogem pro único lugar do mundo onde poderiam viver, sem leis, sem perseguição, sem polícia e sem problemas, mas com muito samba e caipinha. Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Porra, vem pro lugar certo, meu irmão. É isso aí, pô! Vem pra cá, que a bojidade é certa. Ui! Ui! Muita gente já sabe, o Veloz Filhoto 5 não foi filmado no Brasil. Ele se passa no Brasil, mas foi rodado lá em Porto Rico. E isso, cara, acontece por vários motivos. E o problema do Rio de Janeiro não foi nem a disponibilidade dos profissionais, nem a estrutura, muito menos o visual. Mas sim o custo pra gravar aqui. Isso porque em Porto Rico, o pessoal recebeu mais de 10 milhões de dólares em isenções fiscais. Que é uma parte considerável do custo do filme. Já aqui no Brasil, ofereceram pra eles meia dúzia de caipirinha e um guaravita. Porra, não é? Os caras foram gravar em Porto Rico e só trouxeram pro Brasil algumas cenas muito específicas, algumas aéreas do Cristo Redentor e algumas tomadas que eles realmente precisavam fazer aqui. Foda, né? Para sobreviver no Rio de Janeiro, os caras tem que fazer vários assaltos toda hora, tem que se envolver aqui e ali. E um deles, cara, é roubar um trem que tá passando no deserto que é no Brasil. O quê? Sei lá, mas tudo bem, eu não tenho que encontrar a lógica. Mas eles entram lá naquele trem, tem uns carros muito loucos lá dentro. E dentro desses carros tem um chip com a localização de onde tem 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares que pertencem ao chefe do tráfico no Rio de Janeiro, Hernan Reis. Hernan Reis? Cara, não, né, pessoal? Mas, cara, tudo bem, os caras não querem botar o autor brasileiro? Ok. Mas nem pra acertar o nome, por favor, né? Não, assim, eles falaram aí agora, falando um pouquinho nessa parte aí, eu não sabia que essa parte tinha sido gravada... Na verdade, a maior parte tinha sido gravada em português, cara. Eu realmente achei, iludidamente aqui, que eles tinham feito aqui no Brasil, tá ligado? Eu não acompanhei, eu não pesquisei, eu não fui a fundo pra ver se realmente eles fizeram aqui ou não. Só tava escrito lá que foi no Rio de Janeiro, é Rio, então beleza, show de bola. Mas eu fiquei muito bolado porque, mano, ao mesmo tempo eu fiquei achando muito estranho. Como é que o negócio é feito no Brasil e tem um monte de mexicano, mano? Cara, nem pra colocar pelo menos uns caras, assim, tipo fizeram na Cidade de Deus, tá ligado? Pegar mesmo o povão mesmo, os caras que são do morro, tá ligado? Falar essas gírias que a gente tá falando aqui, tá ligado? Dessa parada da folha-fita, não sei o que, papapá. Não, os caras botam um monte de mexicano, cara. Eu achei, mano, nada a ver, cara. Esse daqui não é Brasil, nada é possível. Vamos comprar a ideia de que é o Brasil, né? Enfim, como eu falei, eu não parei pra pesquisar se foi realmente feito no Brasil. Eu achei que tinha sido, né? Mas, meio que faz sentido agora. Em paralelo a isso, o agente Hobbs, interpretado pelo The Rock, é enviado pelo governo americano. O brabo. Sobe que o Dom e a gangue dele estão aqui no Brasil. Tá chovendo pra caraca aqui, mano. Aí o Carabéns se junta a agente Helena, que claramente não é brasileira também, hein? É pra ser. É pra ser, mas não é. Gente, peraí rapidinho. O negócio tá brabo aqui, mano. Não é verdade se eu tô ventando muito, meu Deus. Fechar a janela aqui porque tá ventando pra caraca. Se acabar do nada aí o vídeo é porque, né, acabou a luz. Porque é Brasil. Entendeu? E juntos eles vão atrás do Toretto e da galera dele no local onde eles estariam escondidos, que é no meio da favela. E a cena em que eles entram na favela, claramente é feita por um pessoal que não conhece o sistema. Cara, chega lá o The Rock muito caricato. Nesse filme ele tá caricato. Meu Deus do céu. Ele chega com mais uma dúzia de americanos caricatos armados. E daí os donos da boca lá apontam. Olha lá, um bando de mexicano. Mas ele não teria nem chegado até lá pra mostrar a arma, meu irmão. Cara, na boa. Eu não sou muito... Mano, não, peraí. Agora deixa eu falar essa parte aí. Depois vocês falam. Como alguém que morou numa favela, meu irmão. Isso daí, se ele chegar... Mano, vou te falar a real. Se eu chego com isso daqui, desde o jeito que eu tô, né? Cara de polícia do caraca. Já sou vigilante. Aí eu chego com um negócio desse aqui de brinquedo. Eu só faço assim. Pô, eu quero falar com o dono aí. Cara, eles me quebram na hora, meu irmão. Não tem esse negócio. Eu sou polícia. Vem cá aqui e mandou você vir aqui. Alguém falou pra você vir falar com o dono? Não, não falou. Então toma. Via ser desse jeito, tá ligado? Mano, na hora que eu vi essa parte no filme, eu falei, mano, peraí. Eu acho que eu deveria ter suspeitado melhor se esse filme realmente tinha sido feito no Brasil, tá ligado? Eu entendi por que eles chamaram, de repente, atores mexicanos e tal. De repente, porque o cachê pode ser mais barato. Não sei, sei lá, não sei. Eu pensei isso. Mas agora, realmente, tudo, tudo, todas as peças estão se encaixando, tá ligado? Quando eu vi essa cena, eu falei, mano, como é que esses caras não morreram na hora, meu? O cara tinha um monte de gente. Um aqui em cima, outro aqui do lado, outro na frente. Tinha outro vindo por trás ali. E pá. E os caras só eram em cima. Com o Rob's, no caso. O The Rock, eram cinco. O cara só fez assim, vum. Aí os caras apontou aqui, outro aqui. Eu acho que todo mundo ficou, Ai, meu Deus. Ai, eu odeio o Rock. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Pariu. Fia. Coça? Porra. Alá. Você tá de sacanagem, né? Tá aqui o pariu, meu irmão. Tá de brinca, né? É, é verdade. Esse filme aqui, ele tem muitas camadas pra gente. Tipo, porque tu é brasileiro e tu sabe que ele no Brasil não tem um deserto com um trem daquele jeito, sabe? Tu sabe que... Ah, Brasil Trem. Tu viu o logo? Brasil Trem. Tu sabe que a polícia não anda de Mustang aqui. Não. Dodge Charger, tá? Tá pra deixar claro. Tá novo? Desculpa, me confundi. De Mustang eles andam. A treta começou. É Dubai essa porra? O Renan Reyes, ele que é o chip. O Rob's que é a equipe do Dom. Cadê o chip, Brian? Cadê o meu chip, Pedro? Cadê o meu chip, Brian? Suarez, cadê o chip? Chato pra caralho. Mas tudo bem. O Rob's que é a equipe do Dom e tal, todo mundo quer alguma coisa. E nesse meio tempo eles descobrem que a Mia está grávida. E o Dom falou o seguinte, vamos fazer um último roubo desse dinheiro todo, porque isso vai salvar a vida de todo mundo. E assim eles reúnem a maior equipe. Cara, uma equipe muito maior do que a da Marvel. Porque pelo amor de Deus, tem a Mulher Maravilha, japonês que come salgadinho, tem o Ludacris, tem o Dom Omar que faz a música do cu. Dança com o Duro! Vem dizer Paul Walker, Mia. Toda essa galera se junta para ir atrás da grana do Hernan Reyes. Você sabe onde que está? Hernan Reyes. Hernan Reyes. Las trepidantes aventuras de Hernan Reyes. Não entendi. Eles vão até... Não vão até... Cara, não entendi. Esse portunhol me pegou de jeito. Desculpe. Desculpe. Eles se juntam e vão atrás da grana do cara que está na sede da polícia do Rio de Janeiro. E aqui a gente precisa tirar o chapéu para a Veloz e Purozzi, porque esse é o tipo de coisa que aconteceria aqui no Brasil. 100 milhões. Não, seria menos dinheiro. De dólar ainda. Mas estar na polícia é uma coisa possível, vai. É, e daí, cara, o grande plano dos caras é o seguinte. Eles desenvolvem, fazem desenhos, usam carros para estudar qual é o carro mais veloz para fugir das câmeras. Porque o negócio é o seguinte, eles vão ter que pegar aquele cofre lá dentro. Só que esse cofre é inabrível. Existe essa palavra? Não. Agora existe. Agora existe, né? Porque tu falou. Eles precisam tirar o cofre de lá. Mas eu preciso falar uma coisa, tá? O treinamento que eles fazem até chegar no cofre é legal, porque ele consegue daí dar alguma relevância para os outros personagens. Porque até então, em todos os filmes, os personagens secundários ficavam completamente perdidos. Aqui é legal. Tem o desenvolvimento de amor entre a Mulher Maravilha e o japonês do Salgadinho, entendeu? Tem o Don Omar fazendo umas merda muito ruins. Esse cara não deveria estar aqui. Meu Deus. Mas o Ted Parker começa a ganhar alguma relevância, porque ele mostra que ele é o cara das tecnologias. É verdade. Ele é o sublimo do core. E aqui volta o Roman Pierce. Agora ele virou realmente o alívio cômico do filme. Sempre ele faz uma piadinha e tal. Tem todo o segmento quando ele chega na polícia brasileira lá e tal. É, isso aí. É interessante que o conceito de família passe a fazer um pouco mais sentido por causa disso. Porque daí, como todos, tem alguma relevância. Não é mais uma família de dois ou de três, né? Família. E aqui a gente descobre que a polícia do Brasil, a polícia militar do Brasil, tem Dodge Charge. Boa demais, Rui. A polícia do Brasil anda a cavalo, gente. Não anda a Dodge Charge. A polícia militar anda a cavalo, por favor. E bobear nem a cavalo. Talvez a Santana, que é pior que a cavalo. Santana, acabe com ela. Ai! Antes de roubar os ladrões, a equipe do nosso amigo Van Diesel, cara, é capturada pelo Robs. E aqui, antes de ser capturada, rola toda uma luta entre o Robs e o Van Diesel. Cara, é da hora isso. Sério, é muito legal ver o Vin Diesel e o The Rock se batendo. Claramente, se tu olha os dois, tu diria assim, meu, eu acho que o The Rock arrebentaria muito fácil o Van Diesel, né? Mas aqui ele tem em pé de igualdade, inclusive quem ganha essa luta é o Van Diesel. É o Vin Diesel. É. Que é? Produtor do filme! Isso aí. E outra coisa, só um detalhe. Tem um momento que eles se olham lá e quando ele fala, Disney do Brasil, lembra dessa cena? O Van Diesel tem 1,82m. E ele tem 1,96m. E eles estão na mesma altura. Na mesma altura. Ele é produtor e ele arranjou um banquinho. Seu safado! O Robs consegue capturar toda a equipe do Van Diesel. O cara tem a minha altura, mano. Um centímetro mais baixo que eu, Vin Diesel. Ele é emboscado pela galera do Rays. Os caras estão querendo pegar o chip. O chip do Pedro, cara. Porque o chip... O chip, Toretto! Quem entrega o dinheiro. E daí, cara, é míssil no meio da favela, explode o carro do The Rock. E, cara, o The Rock vê a equipe dele sendo morta. E ele também é salvo. Morre toda a mãe. Os caras salvam o The Rock. Não, eles pegam assim, ó. Ah, não. Ele pega aqui, né? Segurada de macho, mano. Eles salvam o The Rock. E salvam a Helena brasileira mais mexicana que eu vi na minha vida. Porém, velho. É verdade. Um dos caras lá morreu. Ah, o Vin se morreu. Se morreu. Nossa, que tristeza do Vin se... Eles mostram que ele tem um filho. Que é pra gente se sentir mal quando ele morre. Minuto de silêncio. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E depois de entre-vindas, começa o plano de roubar o cofre. E, cara, essa cena do roubo do cofre é eletrizante, como diria o cara do tela quente. Pô, e os caras quebram tudo, mano. Meu. Não morre ninguém. E os caras não tombam. Não fica preso num poche. Os caras... Mano, esses caras... É muito foda. E olha só, ela foi gravada com um carrinho real. Tu sabe como é que fizeram isso aí, Dal? Os caras pegaram uma caminhoneta, botaram aquele cofre em volta e mandaram o cara dirigir dentro pra fazer isso aqui de verdade. Não pra meter um CGção vagabundo. Fizeram real, quebram a cidade inteira. E a gente falou lá no primeiro vídeo que em Velozes e Furiosos as suas vidas vão melhorando com o passado da saga. E aqui, essa cena, ela é sensacional. Perto de tudo que a gente já viu... Não, mas é bem... Realmente, mas... Ele tá arrastando o carro em determinado momento e ele começa a bater nos carros da polícia e do traficante. E, cara, essas cenas, elas são maravilhosas. Tu vê o carro amassando e tu sabe que aquele carro amassando não é CG. É um carro de verdade. É de verdade, é. Não, esse daí tu vai perceber mesmo. Esse cara não... Nossa, mano, parece que tem alguém... E depois de muita treta, cara, o Dom vai morrer. Vai dar ruim pro Dom. E quando o Dom vai morrer, vai acabar com o cara. Quem aparece pra salvar ele? Tá bom. Brian O'Connor. Ele mesmo, cara. O corno. O'Connor. Mata aquele cara, quer matar o Dom. E daí, velho, tamo feliz. Só que daí chega o Hobbs e fala assim, meu, entrega o dinheiro aí do cofre. Por que tu não vai levar esses 100 milhões pra ti, entendeu? Óbvio que não. Ele ainda dá uma chance pros caras. Ele diz assim, ó, eu deveria prender vocês agora, mas eu vou dar 24 horas pra vocês escaparem. Só que a grana fica comigo. É, o pessoal fala, beleza, a grana fica contigo. E eles saem andando e a gente descobre o quê? Plush Twist! O cofre foi trocado no meio da perseguição, porque eles eram uma equipe enorme e a gente fica mais focado no Brian e no Toretto ali. Mas o resto da galera trocou o cofre num túnel e o cofre que ficou ali com o Hobbs tá vazio. Verdade, cara. E daí o Hobbs, quando descobre isso, começa a rir e fala, fui tapeado. Fui tapeado! Sorrisão de macho, vai. Eles são muito legais, o Toretto é muito bom, velho. Acabaram de roubar 100 milhões, que legal. Mas o que que eles roubassem esse dinheiro ia pertencer a quem? Por exemplo, se o dinheiro voltasse pra quem deveria, pra quem que vai esse dinheiro? Isso é um dinheiro irrastreável, ninguém sabe onde é que é, é dólar, tá no Brasil. Vai pros políticos? Cara, eu não sei que eles abrem o copo e começam a tocar com o duro e todo mundo vai curtir sua vida, meu amigo. Aí mostra como cada um aproveitou o dinheiro, gente com avião, gente com carro novo, gente no cassino, uuuuh. Esses aí perderam tudo. A família se mostra presente aqui, porque Vin Diesel e Mia e Paul Walker, todo mundo se junta, cara, eles são uma família, eles se amam. Ah, esses carros são maravilhosos, cara. Eu queria ter um carro igual esse do Toretto, mano. Eu acho maneiro esses carros. Veloz e Furioso 5 foi um sucesso de bilheteria e olha só que curioso, cara, a crítica gostou. Boa parte da crítica avaliou positivamente, porque o filme, velho, pra eles, agora faz sentido, entendeu? Ele deixou essa aquela parada boba sobre corridas do submundo e agora tem mais um filme de assalto. É forçado, é meio bobo, é meio conveniente, é sim, mas é um filme divertido. É, tá bom. É muito divertido, realmente. Eu vi várias vezes. Maravilhoso. As cenas de ação, eu adoro elas. As cenas de ação de luta, foi brabo mesmo. A briga do The Rock, do Vin Diesel, maravilhosa. O copo sendo arrastado, maravilhoso. Eu adoro, e pela primeira vez, pra mim, o negócio da família faz algum sentido, porque finalmente eu vi alguém além do Toretto e do Brian ser... Bom, mas as sequências de ação são muito boas, esse filme aqui é muito bem gravado e como a gente falou, é tudo real. Não tem muito CG, tem CG, óbvio que tem, mas, cara, é muito bem feito, entendeu? Não é aquele negócio fake. E foi esse filme aqui que mudou de vez, Veloz e Furioso. Porque aí os caras fizeram muito dinheiro, foram muito bem avaliados pela crítica e eles falaram assim, meu amigo, achamos o caminho. Agora é só manter o carro na escrava. É isso aí. Acelera, acelera muito. Lançado em 2013, novamente dirigido por Justin Ling, com o roteiro do Chris Morgan, Veloz e Furioso 6, cara, se passa algum tempo depois do filme anterior. O Paul Walker já tá com o filho dele nascido, o nosso amigo bandido toca com o policial Helena Brasileira, tá todo mundo feliz, vivendo de boa, tá ligado? Olha a peita dela, olha o peito dele. E aí você pensa, ah, ele prendeu o Toretto? Não, ele foi pedir ajuda, porque aqui em Veloz e Furioso a polícia sempre pede ajuda para os bandidos. A polícia é muito quando inventa o crime, mas, meu Deus. E aí o Toretto na hora, pô, não vou ajudar nada, só que aí o Hobbs mostra pra ele uma foto da Letty. Ela tá viva, cara, a foto foi tirada há pouco tempo e nesse momento o Toretto liga pra todo mundo e fala assim, galera, precisamos capturar esse show, precisamos capturar a Letty e ainda por cima vamos ganhar ficha limpa se a gente conseguir fazer essas paradas. E quando o Domenico Toretto liga pra todo mundo, velho, todo mundo vai. Esse cara é Jesus, velho. Eu sou Jesus! Em Londres o pessoal descobre o paralelo do chão, já começa uma perseguição inicial, é muita treta, só que, cara, esse chão tá com uma Fórmula 1 com um ferro que levanta um monte de carro. E o que ele faz com a Letty? Porra! Ele faz um estrago maldito e eles não conseguem capturar ninguém, velho. Porém, eles veem a Letty e tal, a Letty mete uma bala no dom, velho. A gente fala, caralho, o que tá acontecendo com a Letty? E a gente descobre o que aconteceu com ela, velho. Depois daquele ataque do Fênix lá no quarto filme, ela não morreu, ela só ficou com a memória zoada, entendeu? Onde é que eu tô? E daí esse chão incorporou ela na equipe e agora tá usando ela, entendeu? É toda uma trama, cara. É memória perdida, é conexões familiares. Cara, quando começa a querer conectar todos os filmes e todos os laços, aí a gente sabe que é uma merda, né? É, mas detalhe é o seguinte, cara, tem um momento que o Dom Henrique Toretto faz um racha junto com a Letty e aí rola um clima e foda-se a Helena, né? Ah, não, a Helena Nessinho, coitada da nossa brasileira falsa, cara, ela foi escanteada de um jeito que eu achei que ia ter pena dela. Realmente. Ela tava morando. Ela tava felizassa com o Toretto, família, pô, coisa boa e tal. Esse filme é que se perde numa subtrama que é uma merda, velho, porque o Brian descobre que esse Owen Shaw tem uma ligação com aquele violão que tinha lá no quarto filme, lembra daquele louco lá? O Arturo Braga. Isso mesmo, e daí ele vai até Los Angeles pra se infiltrar na cadeia pra descobrir qual é a conexão. E a cena dele falando, ele fala tipo assim, ah, você tá preso mesmo? Então eu vou te contar tudo. Cara, mas não faz sentido nenhum ele se infiltrar na prisão durante um dia, ele só tem 24 horas pra ficar na prisão, porque senão um colega dele que era... era o colega dele na polícia, não consegue... Nossa, cara, é muito ruim. E o pior de tudo é que o resultado dessa investigação dele... Não dá nada, não leva a nada. Não dá nada, dá nada. Ele podia ter feito um telefonema e a gente ganhava 15 minutos de filme e eles economizavam 10 milhões. É, daí eles chegam... É muito desastre isso aí, porque eles chegam pra falar pra Alete, olha meu, descobri que fui eu que te infiltrei aqui e é minha culpa ter acontecido isso contigo. E daí ela fala, ah, dá nada. Ah, dá nada. Sai do baile. Corrida vai, corrida vem, eles começam a descobrir que esse cara, esse show é muito foda, porque ele tá sempre à frente, ele não é um cara que pode se pegar, porque ele é muito foda, mano. O cara é inteligentíssimo. Essa pessoa é muito inteligente. E eles descobrem que ele vai atacar um comboio. E daí a galera fala assim, vamos lá atacar ele antes que ele ataque o comboio. Só que o problema é que quando eles chegam lá, ele já atacou o comboio, já pegou o chip do Pedro, que ele queria o chip do Pedro pra poder fazer um grande device, uma arma, ai meu Deus, tecnologia. E ele tem um tanque, e ele encontrou um tanque de guerra lá, e aí começa a perseguição do Shaw em um tanque de guerra, e Toretto e sua gangue em vários carros. É muito lindo, cara, porque tem uns carros clássicos aí, quem é fã de carro vai ver um Escort de CT. Pô, esse daí é maneiro mesmo, esse carrinho, né? Esse carrinho, tem um fastback. É muito bonito e tal. Só que aqui acontece que daí, o Leo não se incomoda com eles, porque o Leo foda-se, mas eu me incomodo demais quando eu vejo umas palavras que desafiam a inteligência. Tem um momento que eles pegam um Mustang de 1.400 kg, fazem ele ficar conectado com ele, jogam ele ponte abaixo, e esse contrapeso de 1.400 kg pra 80 toneladas do tanque, ou 60 toneladas, faz com que o tanque capote. Não, o que me incomoda não é isso. Não é isso, é o depoimento. Não, a cena de salvamento também foi... Super Toretto. Carro e salta também, pega ela no ar e cai no... Meu Deus. Mano. Que isso, velho? Que isso? O que o colegio faz isso? É, meu, é que assim, a gente sabe que não dá pra levar a série e tal. A gente até já falou isso no vídeo do P.U.E., que, putz, os personagens da Marvel fazem os poderes e ninguém reclama. Só que eles são estabelecidos como seres humanos. E quando eles fazem coisas que claramente mataria um ser humano, tu começa a achar que tudo é possível. Então, se no próximo filme ele pegar e a gente falar, não, é porque eu sei voar agora, e ele pega e voa, tu vai falar, ah, tudo bem, mas é porque é filme. Não dá. Tem coisa que não dá. Não vai dar não. Não vai dar mesmo não. O Shaw e sua gang são capturados. Eles chegam lá e falam assim, meu, na verdade eu sabia que eu ia ser capturado, porque eu sequestrei a Mia. E se vocês não me liberarem daqui, me dar o chip e me deixar em paz, eu vou matar ela. E daí, cara, rola toda uma trama, porque o exército lá não quer deixar ele sair, mas ao mesmo tempo estão ameaçando a família do Toretto, o Toretto aponta as armas pro exército e tal, dá uma treta toda, né? O Hobbs, como sempre, ajuda os bandidos, porque ele é um cara muito parceiro da bandidagem. E aí o Shaw tá indo pra uma pista onde ele vai decolar em um avião e vai vazar dali. E é aqui que rola a perseguição final do filme, porque toda a gangue do Toretto vai atrás do Shaw pra tentar pegar a Mia e capturar ele antes que o cara consiga decolar. E essa cena aqui, eu acho que ela não só é uma barriga no filme, porque a cena do tanque é melhor do que essa. E terminado naquela, né? A do tanque é melhor, é mais divertida, entendeu? Aqui tem essa da pista, Eterna, porque eles andam de carro na pista pra sempre. É, aí ela não sabe voar. Essa motivação dele ter perdido a mulher que ele amava e tal, vai conectar lá no terceiro filme, que é, logicamente, depois desse, entendeu? Cara, todas as motivações, tudo conectado, velho. Só quero ressaltar que a Helena aceitou, perdeu o dom. Não, e deu um beijinho até antes. Porra, na moral, cara, eu preferi a Arologuinha. Essa daí, mano. Na moral. É muito divertido os filmes do Arologuinha, os caras são muito doidos. Eles são muito bons. Tem uma cena que a menina lá, a Letty, se joga com aquela lutadora, tá ligado? Ela é lutadora mesmo, essa menina. Cara, eu senti a dor do Blair aqui no momento. Não, as cenas de ação são muito bem coreografadas, sabe? É, verdade. Só que esse filme aqui tem duas horas e dez. E aí a gente tem um problema, que dava pra ter cortado uns 20 minutinhos. Velozes e Furiosos não pode ter mais que uma hora e cinquenta. Não pode. Brian, na prisão, não precisava ter, vamos ser sinceros. Duas sequências de ação no final, talvez é demais. Dava pra fechar naquela da rodovia. Então, é da hora. Já tava bom. Mas é um filme divertido, fez muito dinheiro e mostrou que Velozes e Furiosos estava no caminho certo. E agora a gente vai falar sobre Velozes e Furiosos 3 e a gente vai entender um pouco melhor porque que eles perceberam que eles estão mesmo no caminho certo. Voltando pra 2006, é o seguinte, cara. Quando eles iam lançar um novo filme de Velozes e Furiosos, eles pensaram assim, não temos Vin Diesel. O Paul Walker, sim, Vin Diesel não funciona tão bem. Então, vamos fazer uma história paralela, uma história diferente, fazendo um cara indo pro Japão e participando de corridas ilegais no Japão? A ideia inicial era que esse cara fosse o Vin Diesel, mas ele não tava interessado, ele tava ocupado com outros papéis, tava sendo protagonista de outras franquias. É verdade. E aí a galera pensou assim, bom, então vamos fazer tudo isso aqui do zero. Na história de 2006, com roteiro do Chris Morgan e direção do Justin Neen. É curioso, cara. Olha só, esses caras fizeram todos os filmes que a gente falou antes. E é um filme de ação e tudo mais. E esse terceiro aqui é muito focado na corrida. E os caras que fizeram esse filme aqui fizeram os outros depois, só que mudou o estilo, entendeu? Os mesmos caras conseguiram mudar o estilo. Esse filme aqui, Velozes e Furiosos e Desafio em Tóquio, é bem diferente dos outros. Ele acompanha personagens completamente novos, como o adolescente de 30 anos, Shango Lopes. Pô, adolescente, mano, cara de velho do caraca. Porque os caras pegaram esse Lucas Black, que na época tinha 26 anos, sei lá. Mas, mano, ele tem cara de 30. E ele tá fazendo um adolescente de 17 anos, não dá. 17 anos. Tá muito errado, isso tá muito errado. E a treta com o adolescente de 30 anos é o seguinte, ele é um corredor de racha nos Estados Unidos, ele tem os bullying da escola, ele batalha com os caras e tudo mais. Só que ele já fez muita merda envolvendo corrida e ele vai ser preso se ele ficar lá naquele país. Então, o que a mamãe dele faz? Meu amigo, vai morar com teu pai lá em Tóquio. Vaza daqui. Não, e no último filme, esse cara aparece, no último que eu vi, eu não lembro se é o 9, se é 10, eu esqueci agora qual o número agora, porque foram tantos vilãs furiosos. Mas no que é que ele tem um carro que vai pro espaço, acho que é o 9, não lembro. Esse garoto, ele aparece com um aspecto mais velho ainda, meu irmão. Parece que o cara tem uns, sei lá, uns 45 anos, não sei. Ele tá muito esquisito, meu Deus do céu. O Sean conhece o seu amigo Twinkie, que é o cara que também era americano e tal, também tinha pai militar, e esse cara queria ensinar pra ele o mundo da derrapagem, o mundo do Drift. E é aqui, que é incluído na saga Velozes e Furiosos, o Drift. E daí, quando ele conhece esse mundo, velho, e ele chega naquela garagem e começa a tocar a música, toca o Drift, e nesse momento, o cinema inteiro mudou. A história do cinema mudou. Mudou? Mudou. Por quê? Cara, é antes e depois de... Eu quero te ver, eu não vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, E o cinema não é verdade, eu vou te ver, 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 eu vou te ver. Meu Deus. O mundo descobriu o Drift, o Sam Boswell lá, o nosso adolescente de 30 anos, também descobriu o Drift, e ele também conheceu o Drift, que em Tóquio tem um cara que manda... É, o cara é o brabo, o rei do Drift. E aí ele chega e desafia esse cara numa corrida. Vai beijar, é. E, só que é o seguinte, cara O Sean Boswell, ele é o cara que ganhava os rachos nos Estados Unidos Porque ele só corria de um ponto até o outro Mas aqui é drift Aqui tem que dominar o puxamento de freio de mão E derrapagem E olha só, cara, esse mano não manda muito bem nisso E daí ele destrói o carro de quem? Do Han, o Han, cara O personagem que após a treta com a mulher que ele gostava Morreu lá no centro do filme Foi pra Tóquio E daí, conhecendo esse americano ousado Ele pensou assim, esse americano ousado parece muito com os americanos ousados Que eu conheci na minha gangue Vou dar um carro pra ele pra ele tentar a sorte Não faz sentido nenhum Tem sim, é uma lógica Tem toda uma construção de personagem Que tu ignora porque tu é babaca Mas tem essa construção E ele destrói o carro do cara Eita, e de outras pessoas também, né? Ele destrói o carro do Han E aí o que que acontece? Ele precisa começar a trabalhar pro Han pra pagar a dívida do cara Mas é muito engraçado Porque é o seguinte, a relação dos dois Cara, ele se conhece há algumas horas E ele já parece muito brother Cara, ele se conhece há 10 minutos E o cara diz Pega meu carro, meu Taca-lhe pau Agora ele trabalha pra mim Mas eu sei que ele é bom Porque eu vejo nossos olhos dele E aí eles começam a ter uma amizade Que termina com o Han Ensinando o adolescente de 30 anos Drift É, mas um detalhe, cara Esse filme aqui E é uma das coisas que é boa mesmo É que essas cenas de corrida Diferente do primeiro e do segundo filme Elas são completamente feitas com carro mesmo Não é CG, tá ligado? Tem um ou outro momento que usa o CG Mas a maioria das coisas é real E aquela cena do carro derrapando na garagem Nossa, essa parte aí foi maravilhosa Eu achei maneiro Subindo, aquela rampinha Aquele é lindo É bonita Essa cena é maravilhosa Muito, muito Isso daí, caraca, mano O cara tem que ser muito foda Fazer isso aí, mano Na moral Mano Maravilhoso Mas é claro Esse filme aqui também tem um lance de romance, né Porque o nosso amigo Sean Boswell Ele conhece a namorada do DK E ele se apaixona por ela Essa tia lá já tem dono, né, meu amigo E daí dá aquela treta toda E o cara ameaça o outro Maravilhosa Porque eu vou te moer na porrada E essa atriz que faz a namorada do DK Essa cabeça de Minecraft do caralho Meu Deus do céu, velho Cabeça de Minecraft Caralho Ele é péssimo Ele é péssimo O carisma dele é negativo E é por isso que todo mundo gostou tanto do Han Porque assim, meu Não tem como gostar do protagonista, entendeu? E daí, olha só Continuando a história, tá? Realmente O adolescente de 30 anos Tem esse lance com a namorada do DK E eles... Em paralelo a isso ele aprende o Drift, né? Em paralelo a isso ele aprende o Drift Só que aí, meu amigo O chefão da Yakuza É tio do DK E esse cara chega pro Drift King E fala assim Meu amigo, como é que tu não percebeu Que o Han tá te roubando? Ele tá roubando dinheiro de ti Tu não tá vendo? Tu é vacilão, seu otário Um vacilão Um vacilão Tocou na minha mão E daí, cara, o DK Fica pistola E daí, mano Ele começa a perseguir o Han No meio das ruas de Tóquio E daí, cara Ao mesmo tempo A namoradinha do DK Tava lá junto na garagem do Han E daí o Lucas Black Ou o Chambosa Bota ela no carro E eles começam a perseguição na cidade E essa cena de perseguição, cara É linda Tem uma cena Que tem um monte de gente Passando na rua assim E a hora que o carro vai derrapar As pessoas se abrem E fazem uma rua imaginária Passando por eles Cara, esse filme ali é muito lindo Olha lá, mano Eu achei maneiro essa parte Cabeça de Minecraft Cara, só que toda essa beleza É interrompida pela morte do Han Ele faz um acidente de alto E morre ali, cara E essa cena é triste Porque Resolou o clima, né A gente já tinha se apegado a ele Já tinha se apegado, cara Eu chorei naquele momento Eu achei interessante essa parte também Muita coisa Depois que eu vi ele aparecendo No quarto filme Eu falei, ué Entendi O nosso amigo Chambosa, velho Lucas Black do caralho Que não sabe atuar direito Então tu não consegue Comprar muito carisma dele Pós a morte do nosso amigo Han E daí, qual que é a treta final, velho Nesse filme Que não faz o menor sentido Meu Deus do céu, é ridículo Pós-morte do Han Eles têm uma treta Que é o DK E o Sean Boswell E a namoradinha do DK Vai com o DK Porque ela sabe que ela vai Se não for, né E daí a treta é a seguinte, cara Ele pega o dinheiro Que o Han tinha roubado Do mafioso lá Chega pro dono da Yakuza E fala assim Olha, temos uma treta aqui Ó, eu vou te dar o dinheiro aqui Mas vamos resolver essa treta Numa corrida E ele aceita O dono da Yakuza aceita O que não faz O menor sentido Porque Que risco Que esse americaninho de merda Ofereceu ao cara da Yakuza Por que que ele ia querer resolver Isso numa corrida? Não sei Cara, o problema dele Era com o DK Tu tá Tua mente tá muito pequena Tua mente tá muito pequena O problema dele era com o DK Ele quer resolver uma corrida Ele foi lá E entregou pro cara da Yakuza O que ele queria Que é o dinheiro Tá, mas por que que o cara aí aceitou? Cara, o cara da Yakuza É tio do maluco Do DK E eles são dois adolescentes Estudantes E o chefão da Yakuza Tá se envolvendo E ele vai presenciar a corrida Ele combina uma corrida E o chefe da Yakuza Ele gosta de corrida, caralho Tá, calma, gente Ele vê a bondade No coração americano E fala assim Você é muito corajoso, moço Você é muito corajoso Você é muito corajoso E pode correr E daí eles correm, velho No final da corrida É ele correndo contra o DK Só que olha só Como esse filme gosta De fazer paralelos Cara, tem toda uma rixa Histórica Dos Estados Unidos e Japão Por causa do negócio De Hiroshima e Nagasaki Então por muito tempo Eles mandaram militares Americanos pra lá Pra fazer as pazes E esse filme termina com o seguinte O Lucas Black Tá sem carro Ele não sabe como fazer Essa corrida Só que o pai dele Tem um Mustang E tem um motor De um carro Que ele usava antes E daí, cara Eles pegam um carro Americano Com um motor japonês A fusão De dois mundos Olha só que conexão linda Esse filme fez, cara Não Mas 17, eu acho É ruim, mas é bom É meu good pleasure Já falei isso muitas vezes No final O adolescente de 30 anos E o Drift King Se reúne numa montanha Um percurso perigosíssimo De onde apenas O Drift King Saiu vivo Só que nesse dia Ele decide ser um merda Decide tentar tirar O adolescente de 30 anos Da pista Acaba capotando o carro E o cara vence E aqui Tem um detalhe Do roteiro Que eu acho Que deixa claro O que é esse filme Pra mim É sobre isso Que é esse filme aqui Olha o que eles apostaram O que o Sean Black apostou O cara que ganhasse a corrida Ficaria em Tóquio E o que perdesse Não poderia mais Ficar na cidade Eu me sinto com 12 anos de idade Mas tem mais um detalhe Também ganharia a menina Oh Cabeça de Maniclip Ah Isso é Cara Olha isso 2006 Tá apostando mulher Numa corrida E olha só O filme já começa Apostando uma mulher A namoradinha Também tava sendo apostada Na corrida É ridículo isso aqui Mas o detalhe Que eu quero apontar É que esse casal Lucas Black E a mina Que faz Não sei A namorada do DK Não lembro o nome dela Cara Esse casal não dá Não faz sentido nenhum E ela é muito má Atriz Eles vão lá Num post de conveniência Conversar sobre as corridas E ela fala Porque eu era Uma Magajin E nunca ninguém gostou de mim E tal E daí Você também Você sentia com uma magajin E tal Ai que coisa ruim E depois eles vão correr Nas montanhas E aí ela contando a história De vida dela derrapando Não dá Não dá Eles são o Toretto E o Ryan Ao contrário Porque eles têm carisma negativo No filme O adolescente de 30 anos Vira um novo Drift King Cara Em uma noite Que vai rolar Drift Lá em Tóquio E tudo mais Ele é desafiado Por um americano Sabe quem é esse americano? Vim Vim Que recebeu nada mais Nada menos Do que os direitos Da franquia Do Riddick Pra fazer uma cena De 5 segundos E é muito bom A frase dele né Eu tenho todo o tempo Do mundo Velozes e Furiosos 3 Não foi muito bem Nas bilheterias E as críticas Foram mistas Pra baixo Corói Negativos Não depende Não Não foi 40% Tá bom É ruim Não tem o que falar Entendeu Quando eu vim Botando story Falando que esse filme É bom Melhor da franquia E tudo mais A galera tem que entender Que é o seguinte Eu tô falando isso Porque eu gosto do filme Mas eu sei que ele é ruim E isso é um aprendizado Pra você na sua vida Se você gosta de uma noite ruim Eu gostei do filme Por causa das corridas Tem que admitir que ela é ruim Que a história em si realmente Beleza Não tem problema Pode gostar Uma noite de crime Tu gosta de uma noite de crime Pode gostar Mas não é bom Agora eu vou falar aqui Um negócio que muda toda a perspectiva Sobre esse filme Esse filme é uma merda Esse filme é uma merda O roteiro é muito ruim As situações são todas ridículas O cara tem 17 anos Aí acusa Cara, isso aqui É um cocô Porém Esse filme aqui Existe um mundo Antes de Tokyo Drift Depois de Tokyo Drift Porque esse foi o filme Que apresentou o Drift Pro mundo, cara O mundo nunca mais Foi o mesmo Depois de Velozes e Curiosos Do desafio em Tokyo Pô, mas realmente Eu não me lembro De ver cenas de carro Fazendo essas paradas não Na época que eu vi Eu achei maravilhoso mesmo O RGC Show apresentou o Skate Pro mundo E esse filme aqui Apresentou o Drift Pro mundo, cara Todo mundo sabe O que é Drift hoje em dia Isso virou uma piada Isso virou um meme E se você analisar o filme Como as piadas idiotas Que ele fez E quanto meme Tu pode ver sobre isso aqui Tudo melhor Os jogos Esse filme virou uma piada E é uma piada que eu gosto E gostei Amei É É um filme divertido Porque todos os filmes De Velozes e Curiosos São divertidos, tá Mas ele é muito ruim E o carisma negativo Dos protagonistas Obrigou a galera A mudar tudo Trazer Vindir de volta Trazer Brian de volta Porém Graças a Deus Porém O Justin Nance Mostrou um excelente diretor Porque, cara As cenas de ação Realmente são muito boas E muito bem feitas Tanto é que eles colocaram Ele nos próximos filmes, entendeu E o que eu não entendo É como o Chris Morgan Permaneceu sendo roteirista Porque esse filme aqui É um lixo Então detalhe Porque no sexto filme Tem uma cena pós-créditos Que se passa Pegando uma ceninha Que tem nesse terceiro filme aqui Porque ele lembra Que o Han tá fugindo e tal Do cara Tentando aquela treta E o carro do Han explode Aqui mostra Que na verdade Quem tava participando Dessa perseguição Era o irmão do Owen Shaw Que era interpretado Que era interpretado por Jason Statham Jason Statham Esse cara é brabo Vagará Esse cara é brabo Esse cara é brabo Não tem desse a tua Bom, time mitos Esse daí foi o vídeo Do PeeWee Canal PeeWee Gostei pra caramba Da análise deles Esse engraçado Que dessa saga Que eles tão fazendo agora Eu tô vendo Que eles meio que Como eu posso dizer Eles meio que Não tão concordando Com tudo Geralmente em todos Os outros vídeos Todas as outras sagas Que eu vi deles Eles sempre concordavam Praticamente com tudo Assim, vamos botar 95% Não vou botar tudo não Pode ser que eu esteja falando Uma besteira Vamos botar 95% E a gente concordava Quase em tudo Agora nesse aqui Eu tô percebendo Que tá tipo ali Uns 40% a 60% Uns 50% a 50% De concordância Um do outro Um gosta pra caramba O outro é tipo eu também Dane-se Se a cena tá boba Eu gostei pra caraca Se tá tendo Se tá me divertindo Tá show de bola Que é o Léo no caso E o Miguel Que é o mais chato Que é o mais analítico Tá ligado Tá que é maneiro Tô gostando disso Tá maneiro essa parada E realmente cara Essa parada aí Que eles falaram Em relação a esse filme Do Velozes e Furiosos 3 É como eu falei aqui Falando melhor agora Nunca falei um pouquinho Em cima do vídeo Até peço desculpa Né Na próxima isopausa Mas eu lembro Que eu via muito Essa parada de drifting Mas nos jogos mesmo Assim a gente via Mas agora Tipo na vida real mesmo Colocaram esse filme aí Quando lançaram Esse filme Eu nunca tinha visto isso Tá ligado E quando eu vi isso Num filme Mano Os caras são muito bravos Eu gostei do filme Também Desse Velozes e Furiosos 3 Embora eu acho Que esse cara realmente Não deveria interpretar Adolescente coisa nenhuma Então assim Mas eu gostei Gostei por causa das corridas Aí que eu acho Na minha opinião Que Velozes e Furiosos Começaram a mudar Porque tiraram aquela Corrida reta Só aquela Aquela corrida mais aberta Tal como não tinha Era a coisa mais retona Não Essa ideia é aquele negócio Brabo que você tem que saber Frear na hora certa Pra poder derrapar Na hora certa Cara Eu achei essa ideia Muito maneiro E aí foi colocando Também nos outros filmes Cenas de perseguição Que tem esse estilo Também de lift Maravilhoso É isso amigos Eu vou deixar o link Desse vídeo Aqui na descrição Tá bom Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o meu react Tá bom E é claro Não se preocupe Que eu estarei trazendo As próximas partes Beleza Com certeza Quer deixar um agradecimento A vocês que são membros Do canal Que tem apoiado O meu trabalho Diretamente Me dando ânimo E forças Pra continuar trazendo Vídeos aqui pra vocês No caso Tô tentando trazer Dois vídeos De segunda a sexta-feira Quando não dá É só um Quando dá É dois vídeos De segunda a sexta-feira É isso Muito obrigado A vocês que são membros E é claro Você também Que é inscrito no canal Que também me dá Esse mesmo apoio E ânimo Pra continuar trazendo vídeos Quando você deixa Seus likes Compartilhamentos E comentários E é claro A galera da Twitch Também que me acompanha Para um caramba Valeu mesmo Vou ficando por aqui Só abençoar os vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem Que se inscrever No canal do Caio E não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não senhor Vai sentar na espada Não senhor Então se inscreve No canal porra Desculpa senhor Porra 20 anos de Youtube Caralho Alexandre Maria E não se inscreve Obrigado.